Olá, sou Figueiredo Consultor e vou te apresentar Luna Radiante Desodorante Colônia, Feminino da Natura Inspirado na luminosidade das mulheres que encaram a vida de coração aberto e brilho no olhar Em Luna Radiante, o chipre brasileiro, acorde exclusivo de Luna ganha luminosidade com notas cítricas intensas Uma fragrância sensual e vibrante com o toque dourado da flor da paramela e enriquecida com priprioca, ingrediente natural da biodiversidade brasileira Fragrância, chipre cítrico moderado Gota olfativa, saída, laranja amarga, mandarina e pimenta rosa Corpo, muguete, jasmin sambac e paramela Fundo, pachouli, musgo e priprioca Dicas de uso Todo mundo tem um jeito único de se perfumar Mas para aproveitar todo o potencial da fragrância, nossa dica é aplicar em áreas como punho, pescoço e atrás das orelhas Deixe o seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Se houver interesse clique no link que se encontra na descrição ou nos comentários E se inscreva no canal E se inscreva no canal